Oi amigos, olha. Quando vou sair daqui eu já ponho as folhas e quando eu levo já eu faço em casa mesmo. Olha o que o moço falou comigo aqui, amigos. A uroponoba é boa para garganta, né moço? Para garganta, para o coração. Olha amigos, o coração. Põe aí Marlene na bolsa. Ó, toma isso aqui. Põe assim ó, põe as folhas, as folhas que estão mais no alto. Viu amigos, que eu, ela, ela tem mais, é panaceia, ali tem um pé de panaceia. É bom para infecção urinária, é bom para machucar. A uroponobis, amigo, ela tem mais proteína, qual eu não sabia, tá? Ela dá uma frutinha, massa. Você está falando aqui que ela é boa para o coração. Ah, eu vou dar para o meu marido comer então, só porque meu marido tem problema de coração. É, quem tem problema de coração. Ele já teve derrame. Tão põe um cafézinho. Tem café, viu? Olha a sobra, você pega um saco de café já. Vai segurando aí que eu vou pôr. Olha amigos. Tem um quarto de seis e um pé. É mil? É. É lá do Espírito Santo, moço. Ah, eu conheço, olha lá. Lá do pé dobrou. Amigos, olha, a proteína do uroponoba é ácido fólico. O senhor falou. Eu colhei as folhas que ficam mais no alto. Mas deve colher umas cinquenta sacas pelo lado do senhor. É mesmo? É um moço que está falando aqui comigo, amigo, sobre o uroponoba. Aqui tem até acerola no meio. Seis por um. Isso aqui é aquela camélia, não é, moço? É a camélia isso aqui, não é? É, eu tenho um pezinho dela. Ó, o Zeus está junto, amigo. Eu colhi muito com o Nilão, já. Nós estamos colhendo a uroponobis, amigo. E falando da proteína dela para vocês. Olha. Tem 21 só café na mão durante o dia. Nossa senhora. A flor dela é linda, né, amigo? Né, moço? Essa aí não dá flor, não. Dá não? Porque é poda, né? É, não. Depende da qualidade. Essa aí é diferente. Ah, é? É. Vai crescendo toda a vida. Ah, mas... Entendi. Aí, moço, o amigo Zé, ele falou comigo que esse aqui não dá flor. Lá tem lá no rio banal. Viu, amigo? Olha, muita proteína que tem. Zeus, volta. Zeus, Vigui. Pode zangar com ele que ele volta. Vem. Espera aí, amigo. Vigui, vai deixar o Uauau em paz. É o Zeus, amigos, olha, arteiro. Amigos, mas aí quero continuar falando da Oropanob pra vocês. Tá? Muito bom pra saúde, tá? Fonte de fibra. Fonte de ácido fólico. Vitamina C, tá? E, nossa, o suco disso aqui é uma delícia. Pode fazer... Fazer com frango. Fazer... O moço aqui falou que fazer com quiabo. É muito bom, amigos, olha. Fazer ela com quiabo. Nossa, com frango é bom demais, amigo. Com frango, afogadinho. No omelete, no ovo. Olha, amigos. A hora pro novos. Muito bom mesmo, tá? Vai ver eu. Ai, pisei no formigueiro. Amigos, eu pisei no formigueiro, vocês acreditam? Olha aqui. Tem... Ó, vou mostrar pra vocês. Aqui tem formigueiro, ó. E eu pisei, tá? Aqui é onde eu pisei, olha. Nossa, o formigueiro vai te morder. Olha, amigos. Vou continuar pegando aqui. Aí, a formiga me mordeu, mas eu vou pegar assim mesmo. Opa. Eu vou descer aqui um pouquinho. Eu desço e os desço também. Só pra mim limpar. Olha, amigos. Tudo é oropa nova. Eu não sei se a câmera dá pra focalizar bem. Mas tudo é oropa nova. É que eu pisei no formigueiro. O formigueiro tá picando minhas pernas. Eu acho que isso aqui é uma planta bonita. Olha, amigos. Aqui é uma chácara, amigos. Aí, eu estava vendo ali, aí o senhor... Estava conversando com o meu cunhado ali. Deixou a gente pegar. Vou levar. Chega lá em casa, eu vou fazer. Eu sou doida com essa planta aqui, amigo. Ela dá uma flor tão bonita. Mas é difícil conseguir muda dela. Vou bem perguntar o moço se tem. Muda bonita mesmo, tá? Ela é bonita. Viu, amigo? Eu ia continuar fazendo assim que da hora. Não, meu Deus. Ei. Passa não. Fora que é melhor do que carne. Põe aí na bolsa, Marlica. Tem um montão ali. É que eu tô com a mão, só. Gente, fale obrigado, hein. Ô, moço, obrigado, hein. Deus abençoe o senhor aí. Tá bom. Obrigada. Deus abençoe o senhor. Vamos andar. Bom, amigos, então é isso, tá? E aí tá. Aoroponobis, fonte de proteína, fibras, calço, ácido fólico, vitamina C, bom pros ossos, bom pras pernas, bom pra coluna. Ela tem várias proteínas. E aí, diabetes, né, minha irmã? Então vai, amigos. Aí, né, fica pra você. E até o próximo vídeo. Que Deus abençoa vocês. Mas a formiga adorou eu. A formiga me adorou, amigos. Mas é isso aí. Que Deus esteja abençoando vocês. Tá bom? Olha aqui que... Eu acho tão bonitinha essa florzinha. Vou só fechar o vídeo com essa florzinha aqui. Que Deus abençoe vocês, amigos. Fica com Deus. Até o próximo vídeo.